Ao sentir que o momento chegou De adiante seguir Um pedido que se renovou Faz o sonho crescer Muito além de você A história começa no seu coração Com fantasia e emoção Pra ser verdade é só acreditar Na princesa que está em você Deixa brilhar Deixa brilhar Olhe em volta e seja aprendiz Vai se surpreender Um mundo encantado, tão nobre e feliz Logo vai descobrir A princesa em você vai surgir A história começa no seu coração Com fantasia e emoção Pra ser verdade é só acreditar Na princesa que está em você Deixa brilhar Forte assim Não vá parar A mágica vai se espalhar A história começa no seu coração Com fantasia e emoção Pra ser verdade é só acreditar Na princesa que está em você Deixa brilhar Deixa brilhar Deixa brilhar Deixa brilhar Deixa brilhar Ela é uma princesa E dá pra se notar E dá pra se notar Ela é uma princesa Nasceu para brilhar Nasceu para brilhar Que estilo ela tem Seu sorriso nos faz bem Elegância tem também E sua coragem vai além Rodando Rodando Girando Girando Dançando Ela é uma princesa E dá pra se notar Ela é uma princesa Nasceu para brilhar Ombros para trás Sempre está demais E mesmo até caindo Levanta e sai sorrindo Ela é uma princesa E dá pra se notar Ela é uma princesa Nasceu para brilhar Nasceu para brilhar